Redmi Note 10S, hoje eu vou fazer um review desse smartphone, vou fazer um comparativo dele com o iPhone 12 e ainda vou falar um pouco sobre a ficha técnica e falar se vale a pena você comprar esse smartphone ainda agora em 2022. Então será que o Redmi Note 10S da Xiaomi vale a pena você comprar em 2022? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo agora. Já fiz o unboxing aqui do Redmi Note 10S no canal, ele é um celular lançado no início de 2021, então já tem praticamente um ano. É um smartphone ainda 4G, então não tem o suporte 5G, mas por enquanto a gente não tem o 5G, então tá tranquilo, mas quando tiver... O chipset dele é o Helio G95, dá pra quebrar um galho, dá pra rodar aí a maioria dos aplicativos da Play Store, tranquilo, que não vai ter tanto engasgo assim, dependendo da configuração que você deixar o jogo, se for pra jogo. Essa versão que eu peguei aqui é de 6GB de RAM e 128GB de espaço, então já é uma quantidade aí razoável, digamos que tá sendo o mínimo atualmente pra você comprar um smartphone, 128GB de espaço. Ele é um smartphone relativamente grande, de 6.43 polegadas e uma coisa interessante é que ele é AMOLED, então ele tem tela AMOLED, então é melhor do que a IPS. Só que um ponto negativo é que a tela é de 60 Hz por segundo, então não é de 90, não é de 120, então vai ficar ali travado nos 60 Hz. Já a câmera, 64 megapixels a principal, tem uma ultra-angular de 8 megapixels e duas, né, uma de modo macro de 2 megapixels, que é praticamente, olha só, é horrível, não é legal, e uma que é pra ajudar no desfoque, que na verdade nem era pra existir um sensorzinho. A estabilização é digital, ou seja, não é tão legal, é interessante quando a estabilização é ótica e a câmera frontal dele é de 13 megapixels e é uma abertura não muito interessante, de 2.45 porque entra pouca luz e em ambiente que é menos iluminado, a imagem não fica legal, a tendência fica bem granulada, igual vou mostrar aqui, né, os detalhes pra você no comparativo. Se você buscar na internet, você vai ver que ele grava 4K, 30 frames na câmera traseira e 30 frames na câmera frontal, só que em Full HD, isso a gente vai tirar a prova que eu vou mostrar também. Viram, deixando de lado, ele tem 5.000 mAh de bateria e que já dá pra garantir, digamos aí, quem sabe, um dia, né, dependendo do seu uso, porque se você for jogar mesmo aí, você vai ter que carregar mais de uma vez no dia, com certeza. Mas se a gente considerar que é um smartphone aí por volta dos 1.500 reais, você consegue comprar ele a 1.600 reais, já é de se pensar aí, só que pra falar a verdade, o conjunto em si da obra não é muito atraente, pelo menos em minha opinião. Fiz o teste aí também pra você ver, ó, do modo retrato no iPhone e do modo retrato no Xiaomi Note 10S, é lógico que esse aqui não é um comparativo pra ver a qual que tem a melhor câmera, não é esse o intuito, é só pra ter uma referência, por isso que eu usei o iPhone 12, poderia ser o Galaxy 10S que eu tenho aqui também, mas acabando, nem utilizei ele, acabei utilizando o iPhone 12 só pra gente ter uma referência, né, de qualidade. Filmando, né, perto do rosto pra gente ver em relação à qualidade. E andando um pouco, ó, pra gente ver como é que a câmera frontal sofre, né, em relação à iluminação a favor e contra a luz. E aí eu vou fazer um testezinho agora das câmeras traseiras aqui, a câmera normal, né, a grande-angular. E o comparativo das fotos, né, a gente vê que o Xiaomi Note 10S, ele dá uma boa contrastada e é bem saturada a foto dele, enquanto que a do iPhone 12 é bem lavada. Tem quem goste das do iPhone, tem quem goste dessa mais de contraste, mais colorida aqui do Xiaomi Note 10S. Você vê que nessa outra planta aqui também, ó, a câmera do iPhone 12, ela capta uma foto mais lavada, da mesma forma do anterior, e o Xiaomi Note 10S, ele dá uma contrastada, fica mais escura até a imagem. Nessa outra planta aqui também, a gente vê essa diferença. E nessa imagem aqui do céu, né, não tem tanta diferença assim, mas parecendo aqui, puxa mais do tom, assim, um tom amarelado do Note 10S, comparando com o iPhone 12. E bora ver aqui as features, né, o que que tem de função aqui na câmera do Note 10S. A gente vê aqui as opções, né, de câmera noturna, tem como você tirar foto com a câmera de 64 megapixels, tem o modo vídeo curto, panorama, documentos, câmera lenta, time-lapse, guia por inteligência artificial, e tem como você editar, fazer o posicionamento aqui. Puxando aqui pro lado, a gente tem o modo retrato, né, que faz o recorte do rosto aqui, a gente pode ver, tem como a gente fazer ajuste aqui, simular aqui esse recorte, só que quando exagera muito, olha só como é que fica. Muito exagerado, fica meio embaçado ainda no rosto. O modo foto, né, o modo normal. No modo vídeo aqui, a gente tem a câmera de 1080p, no caso Full HD em 30 frames por segundo, no máximo. Já na câmera traseira aqui, a gente consegue filmar em 4K 30 frames por segundo, aqui no máximo a qualidade. Aí tem como filmar em 1080p também, Full HD em 60 frames por segundo. 1080p 30 frames por segundo e 720, 30 frames por segundo. E a gente tem também o modo macro, que eu vou te mostrar aqui, o mármore na pedra aqui, olha só. Vou mostrar aqui também a tranca, olha só o detalhe. Não é uma coisa assim que se diga, nossa, que incrível, mas já funciona. Se for uma coisa assim que você tá precisando ali do modo macro ali, dá pra usar, mas não é interessante assim. Aí você vê a qualidade da foto, olha só a qualidade da foto. Não é legal, né? 2 megapixels, nossa, não fica bom. Tem como dar um zoom aqui, né? Pra aproximar mais, só que também você perde qualidade, porque praticamente você tá dando um zoom digital no modo macro, né? Que tem 2 megapixels. Aí você vê, olha só, como perde a qualidade. Aí fica uma coisa muito exagerada, muito... não fica legal. E a gente tem várias outras opções aqui, ó, quadro de filme, que aí você define a resolução, né? Que você quer do vídeo, olha só, 3x4, 9x16, você pode fazer a tela full ou 1x1, que é filmar, digamos que é quadrado, né? O HDR tá ativado ali, ó, tem o modo Cor Pro, que dá uma intensificada nas cores, né, pelo jeito. Olha só como é que fica mais colorido quando ativa ele. E sim, ele tem o modo Pro, só que é um modo Pro bem simplificado, né? Você não tem tantas opções assim pra você tá configurando aqui no modo Pro, igual, por exemplo, comparando com o Galaxy S, né? Que você tem várias opções. Então é bem simplificado, tem como você trocar as lentes, olha só, ultra-angular, tem como você trocar pra macro, tem como você trocar pra grande-angular. E agora só pra fazer um teste de áudio, pra você ouvir mais ou menos como é que é o áudio do Redmi Note 10S. E pra falar a verdade, eu não gostei muito, eu achei que ficou meio como se o celular estivesse dentro de uma lata. Coloca o seu smartphone aí pra tocar uma música, seja, e põe ele dentro de um copo, dentro de uma lata, alguma coisa assim. Que é aquele som ali parecido aí, que eu identifiquei assim, que eu achei bem parecido o áudio do Note 10S. Eu não gostei muito do áudio dele, não. É um áudio estéreo, beleza, mas quebra galho. Mais um vídeo aqui no canal do Escolhido Pnei. E eu sou o Juan e hoje eu vou estar mostrando pra você aqui, ó, o unboxing dessa lavadora de alta pressão da VAP. VAP, depende aí de como você quiser falar, né. Ela é a lavadora de alta pressão ou usada Plus 2200. E sobre a tela, né, só pra gente ter uma ideia. Não é comparativo aqui, é só pra ter referência. Lógico que a câmera do iPhone 12 vai ser melhor do que a do Note 10S. Mas só pra gente dar uma comparada. O que eu achei? Por conviver bastante com a tela do iPhone 12, eu já tô acostumado com aquela tela com aquela certa qualidade. E aí você vê uma da Xiaomi, por exemplo, o Note 10S, que parecendo que ele piora o vídeo. Parecendo que ela fica no modo de super exposição. Eu sei que aqui no vídeo não vai dar pra ver, mas quando você tá olhando pra tela do celular, você nota a diferença entre uma e outra, uma tela e outra. Eu sei que aqui no vídeo não vai dar pra ver. Pois é, então vale a pena tá adquirindo um Redmi Note 10S em 2022? Pra falar a verdade, tem que ser bem analisado, dependendo do preço dele. Se você não tiver uma grana pra você tá comprando um smartphone um pouquinho melhor, né, até aí por volta dos 1800 a 2000 reais. Aí sim, não tem jeito. É um celular, um dos melhores, né, custo-benefício que você pode tá adquirindo. Que se não for pra produção de conteúdo, só for pra assistir vídeos ou utilizar rede social, é um smartphone que não vai te deixar na mão. Quem sabe até pra jogar alguns jogos. Sei que tem muitas pessoas que acabam tendo esse smartphone e usa ele normalmente e gosta. Então, vale a pena sim, só que vai depender, né, você fazer uma análise aí pra que você quer o smartphone e como que você vai usar ele. E sim, deixa a sua opinião aqui abaixo, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam demais de smartphone da Xiaomi. Tem pessoa que eu odeia. Então, deixa aí abaixo. Se você gosta desse smartphone, se você tem ele, se você não tem, se você nunca gostaria de ter, que eu quero saber. E se inscreve aqui no canal também, beleza?